Hoje nós vamos conversar com o Vitão, pastor Vitão, grande Vitão. E aí, pastor, tudo bem? Obrigado, querido. Prazer estar aqui. Porque dia no rádio lá eu peguei você e falei, Vitão, você tem que ir no Mente Aberta porque... Que bom. Porque no rádio é muito corrido, né? Porque a gente tem tempo de conversar um pouco mais... Sim, com mais calma, né? Com calma. Ô, Vitão, você é doido demais, cara. Sou não, mano. É, rapaz. Como é que um cara é doido de ser pra ser pastor? O pessoal não questiona isso, não? Pastor de boné, de... Muito. Cara, é boné, eu gosto de usar muito boné. Barba, o jeitão, o estilo. Cara, mas eu acho que isso até tem tudo a ver com o tema, assim. É muito pra quebrar essa palavra religião e juventude, assim. Eu acho que o lance é relacionamento e juventude, assim. Assim, mas tem muita... Você não acredita que você é pastor. Tem muito disso. Tem que ter aquele estereótipo do pastor? Tem, total. De terno gravata? Tem, tem. Um cara mais sério? É mesmo pastor de jovem, assim. Até teve um tempo que o pastor de jovens era um cara um pouco mais velho, mas que tinha uma mentalidade jovem, assim. Hoje a gente tem pastores de jovens, jovens. Então eu acho que é um pouco diferente isso. E eu acho que é até muito bom, porque ele até vive muitas coisas que o jovem vive. Eu, por exemplo, tenho 28 anos, tenho 6 de casado, mas vivo coisas da minha idade. Então, assim, é de acordo com a palavra de Deus, com o Espírito Santo, eu posso até levar algo para os jovens que é bem real, fresco na minha vida, no meu casamento, enfim. Mas você, embora jovem, você tem uma trajetória já, uma boa estrada aí, né? Eu converti com 13 anos. Eu estudei no Colégio Batista a vida toda. Batistão. Participava da Assembleia. Da Assembleia, exatamente. Tudo lá. Que loucura. E desde que eu converti com 13 anos, a minha vida foi toda na igreja, toda na igreja. Sempre toquei, então já entrei para o Ministério de Louvor, que é coisa de adolescente, né, que toca. Passei minha vida toda assim, liderando célula. Eu com 14, 15 anos já tinha minha celulazinha com meus amigas no colégio e tal. Então, isso foi indo, foi indo. Eu sempre tive um trabalho muito forte em célula, assim. Eu sempre gostei. Sempre foquei nisso, na minha caminhada. É além do louvor e tal. E acabou que foi crescendo e todo o projeto foi crescendo. Opa, quase que eu desrubei um negócio aqui. Mas e célula, Vitão? Por que célula é um negócio que cativa tantas pessoas? Será que é o lugar que ela funciona? É, Caio. Eu acho que várias coisas influenciam, assim. Eu acho que o propósito da célula é relacionamento, assim. É um momento, é uma fase para você poder falar de Deus, tirar dúvidas. É dos jovens e tal, é que às vezes o cara não tem no culto. Então, por exemplo, na célula o jovem pode perguntar coisa que ele tem vergonha de perguntar, mas na célula, se ele tiver uma abertura, ele vai perguntar. Então, isso cativa muito. Eu sempre trabalhei nesse sentido, assim. Eu sempre gostei. Vitão, eu estava uma vez vendo a programação da Rede Super, aí eu vi um programa, um negócio, cara, um lugar sinistro, cara. Negócio escuro. Underground. Underground demais, cara. É escuro. Aí eu falei, cara, aí eu vi lá, na garagem. Na garagem. Você que era... Foi, foi. Cara, foi muito legal. É muito legal, né? Isso aí foi um projeto de três anos atrás, não parece, mas já tem três anos e meio. Era uma célula que eu tinha no colégio cristão. E na época houve uma multiplicação de células e tal. Então, eu estava com uma célula com umas dez pessoas. E tinha muito forte um desejo no meu coração, assim, de fazer uma célula fora do ambiente ali, da igreja e tal. Queria um lugar bem à parte mesmo. Então, a gente começou a orar, pensar onde que a gente podia fazer. Vamos fazer num bar, num restaurante, numa praça. Enfim, fomos pensando em lugares e uma pessoa que estava chegando na célula, uma dessas dessas, ela tinha uma agência de publicidade e ela falou assim, ó, eu estou alugando uma casa ali na floresta, no final de semana fica vazio, a gente pode fazer lá. Falei assim, beleza, vamos lá conhecer. A gente foi, entrou na casa, aquelas casas antigas ali da floresta. Entramos na casa, tudo bonitinho e saímos pela garagem. E a garagem é aquela garagem antiguinha, quadradinha, que já é para o passeio. Falei assim, cara, é aqui. Vamos fazer a célula assim, mas ela estava toda destruída, assim, muito antiga e tal. E a gente falou assim, vamos, nós falamos, vamos transferir a célula para lá agora. E a gente ficou assim, nós ficamos uns sete meses, todo sábado, a gente ia de manhã, limpava a garagem, alugava a cadeira e fazia toda uma decoração, assim, para a gente passar ali um tempo e tal. E assim ficamos, a célula foi crescendo e tal. Começou com dez? Dez pessoas. E até que chegou num ponto que a gente, nós falamos assim, vamos reformar essa garagem aqui para ser um espaço nosso. Ele ficou de acordo e a gente, nós fizemos tudo. A gente pegou tinta, botou televisão, um do outro a televisão, o outro a ar-condicionado. Mas a filmagem do programa era lá? Era lá, era lá, no espaço da célula. Exatamente como era a célula, era a filmagem, exatamente. Quem foi a ideia de multiplicar isso no sentido de dar visibilidade para aquilo? Como é que foi? Depois que nós fizemos a reforma toda, pintamos de preto e fizemos um ambiente onde o jovem, ele ia lá não só para a célula, mas ele queria ir lá para ficar à toa também. Criou um vínculo ali, algo muito legal, que foi chamando os jovens. Nós fizemos um material em vídeo e um dia eu estava conversando com o pastor Márcio e eu mostrei para ele o material. Então na hora, né, eu falei assim, filho, vamos começar o programa, filho. Então nós começamos a gravar e nós mesmos produzíamos o programa e era bem legal com as próprias pessoas da célula e tal. Então assim, ele ficou no ar um ano, um ano e meio, ele ainda passa a reprise e depois que a Salvasse abriu, a garagem foi transferida para uma loja que está atrelada a Lagoinha Salvasse e agora, em nome de Jesus, a gente vai voltar a gravar. Amém. É, vai ser muito bom. Para quem não sabe, né, Vitão, porque muitas pessoas nos assistem de outros estados, de outras cidades de Minas, mas de outros estados, tem gente assistindo a gente no exterior, né? Inclusive quero mandar um beijo para a Raquel, que é uma senhora que nos assiste lá da França. E o Renato Nistane do Japão nos assiste. Legal. Muitos não conhecem a cidade de Belo Horizonte. Começou na Floresta, que é um bairro perto aqui da Lagoinha, não é isso? Pertíssimo, pertíssimo. E a Salvasse é um bairro tradicional. Centro-sul, é, uma região central, mas não central... É uma região centro-sul, né? É um centro mais elitizado, podemos falar isso, né? É a parte com o nível socioeconômico, né? Mais alto. Mais alto. De renda per capita, né? Exatamente. E a Salvasse, além disso, é um lugar conhecido, que é onde as tribos de Belo Horizonte vão para lá. Então a Salvasse, nós temos ali hippie, emo, hardcore, tem tudo que você imaginar tem ali. São coisas só de Belo Horizonte, né? O centro de Belo Horizonte, os nomes das ruas aqui no centro da nossa cidade, você tem nomes de cidades, por exemplo, Curitiba, você tem, né? Você tem os estados, Paraná, você tem a rua, várias ruas com nomes São Paulo, Espírito Santo, que são estados. E as transversais são nomes de tribos. São Paulo, Caetés, Topinambás, Topis, Guajajaras. Aí agora tem as tribos novas, que se encontram na Salvasse. Exatamente, não tem nome de rua ainda. Mas tem de tudo lá, tem skatistas, essas coisas? Mas tem tudo lá, tudo assim, em cada quarteirão tem um grupinho diferente, skati, tudo. Mas e a Lagoinha Salvasse começou com o alvo de quê? Eu vi, porque eu moro na região, eu vi na fachada alguma coisa assim, de todas as tribos, o que é que é? Lugar de todas as tribos. Lugar de todas as tribos. É, é um nome que nós colocamos para assinatura do trabalho que a gente faz lá da Lagoinha Salvasse. Que a gente, nós oramos para que todas as tribos se sintam à vontade de estar lá, de entrar lá, de conhecer e de permanecer ali no trabalho que a gente faz. Ah, mas aí que eu vou fazer a pergunta, falei que não ia facilitar para você, não vou facilitar. Mas vem cá, você falou, né? Que é para conhecer, para se sentir à vontade. Sim. Eu conheço muita gente, mas muita gente já falou comigo assim, Cássio, o pastor Cássio, Ah, não, mas o cara vai para lá, o cara vai lá maconheiro e continua lá dentro maconheiro. O cara vai lá com uma conduta homoafetiva e continua homoafetivo lá dentro. É assim mesmo, Vitão? Pastor, não. Se o cara estiver lá de verdade, se ele continuar na prática, a gente está ciente. Nós entendemos que é um processo que ele está passando. Mas não há nosso nenhum tipo de apoio a conduzir, manter uma conduta contrária à palavra de Deus. Vocês não são coniventes, então? De forma nenhuma. Nós somos até muito tradicionais internamente falando. Para uma pessoa se envolver na igreja, ela tem que estar em celo, tem que estar sendo acompanhado. É até muito tradicional, porque o que as pessoas pensam é que lá é oba-oba. Olha o externo e tiram esse, às vezes, esse preconceito do trabalho. Mas não. Inclusive porque lá era uma boate, não é isso? É, já foram sete boates lá. Sete. E nós entramos com a igreja. Sempre, eu acho que quase sempre foi boate. Mas tem alguém que consegue entrar lá hoje, assim, já teve relato, já pensou que era boate e entrou ou não, né? Alguma sim. É mesmo. Alguma sim, porque antes das reuniões, nós fazemos um movimento na rua. As pessoas ficam embaixo conversando, trocando uma ideia, nós servimos água, às vezes tem uma música acontecendo e tal. Então sempre tem uma curiosidade, porque o cara acha que é uma boate, sempre soube que ele sempre foi uma boate, vê um movimento e eles perguntam, a gente, não, hoje é uma igreja. Muitos, ah, ok, vai embora, mas alguns tem a curiosidade e entram e outros também ficam na fila seguindo o fluxo. E vai e entra, entra lá, fica ou vai embora e tal. Mas e conversão? Porque eu sei que não pode ser, assim, a nossa prioridade ficar quantitativamente dizendo. Com certeza. Mas eu julgo, Vitão, assim, que é uma das coisas mais emocionantes, talvez a mais emocionante, para mim, é o batismo, é ver a pessoa nascendo de novo e tudo. Como é que está esse resultado? É um ano e meio, é pouco tempo. É pouquíssimo tempo. Mas como é que está? Tem resultado, assim, no sentido de conversão, de novo nascimento? Sim, sim. Nós fazemos o batismo de seis em seis meses com as pessoas consolidadas. Hoje o grande problema das igrejas é consolidar as pessoas que levantam a mão e vão lá na frente. Se a gente for colocar em numeral dessas pessoas que levantaram as mãos, que nós pegamos uma ficha de consolidação, é mais de 700 pessoas nesse um ano e meio. E a gente faz o trabalho para a consolidação real, para, então, para o batismo e fazer todos os passos necessários. Mas nós vemos, literalmente, transformação. Nós tivemos um batismo no domingo agora e um dos homens que batizou, ele foi fruto de um trabalho que nós temos todo domingo de manhã, que é de jiu-jitsu. Que isso? É simplesmente a porta, nós levantamos a porta da igreja, coloca o tatame e o professor voluntário da igreja dá aula. E é aberto para quem quiser participar. Uma dessas pessoas foi, ganha sim. E indo para lutar, conhecendo um, conhecendo o outro, vai no culto, fica amigo do cara. Chama para ir na igreja à noite, vai, vai. Mas como é que é a estratégia? O professor dá um mata-leão no cara, você não aceita? Aceita ou não aceita, irmão? Decidei. Nós acreditamos ali na Savassi, eu particularmente acredito muito, assim, no relacionamento como o principal. Hoje em dia não existe mais botar medo, não existe mais... Não existe, cara. Hoje é o relacionamento simples, puro. Nós precisamos disso lá. Inclusive eu estou pensando aqui, posso estar errado, mas vocês devem também... Tem muitas pessoas que tinham deixado a igreja evangélica e acabaram... Falando para o cara ali, eu vou me sentir bem, né? Muitos, muitos. Muitos jovens que assim, não se encontravam numa igreja. Aí a gente entra no... Nós entramos no tradicionalismo. Ah, minha igreja é muito tradicional. Minha igreja é muito assim. Lá eu não posso ouvir rock. Lá eu tenho que ir de terno e gravata para o culto e tal. Então, olha o nosso trabalho e se sente atraído. E lá ele entende qual é a nossa visão de trabalho. Então, nós quando inauguramos, muitas pessoas sim, que estavam até mesmo dentro de igrejas mais frias. Estavam indo por obrigação, jovem, que estavam indo porque pai mandava e tal. Então, nós conseguimos trazer essas pessoas e enxertar nelas essa essência, que não é a religião. É o relacionamento com Deus, bem transparente, bem claro, para ele poder crescer. Porque a religião, ela vai morrer um dia. No cara, não tem futuro. Então, nós pegamos sim muitas pessoas assim, que estão às vezes bem frias. Que legal. E dão esse gás, né? Dá esse gás, dá esse gás. Porque é diferente, o cara gosta de novidade, mas assim, nós acreditamos e sabemos que novidade não segura ninguém. Porque a novidade já deixa de ser novidade um dia. E o que faz ela permanecer, ela ali ser alimentada, ser restaurada, enfim. Mas o cara que vai pensando que é oba-oba, ele se decepciona, então? Não, eu acho que ele gosta. Nas primeiras ele gosta, ele volta, porque ele ainda está vendo. Na nossas reuniões, nós temos o louvor, depois do louvor nós temos um intervalo, no meio do culto, um intervalo. Ah, é? Isso é novo, hein? É novo. Então, assim, o que serve esse intervalo? É o coffee break, mais ou menos, porque nós temos uma equipe lá de serviço, que é a galera que ajuda na recepção e tal. Então, nós servimos chocolate, paçoquinha, o que for, biscoito, cookies, alguma coisa. Mas, nesse intervalo, nós distribuímos, nós criamos um ambiente para as pessoas que estão ali se conhecerem. Interagirem. Interagirem. Então, assim, o cara se levanta, vai lá no final da igreja, cumprimenta, volta. E depois desse intervalo, nós voltamos para uma liturgia normal. Aí tem o aviso, oferta, palavra, tudo normal. Mas nós priorizamos relacionamentos lá, sabe? Legal. A gente dá espaço para isso. Vida junto com vida. Exatamente. Porque, assim, o jovem, ele precisa se relacionar. Se ele não se relacionar dentro da igreja, ele vai criar os vínculos dele todos fora. Ele tem que ter os fora. Ele precisa de ter. Esse é um outro problema também, que nós tivemos uma época, por exemplo, eu, no início da minha adolescência, eu fui, eu tinha um pouco de medo de relacionamentos fora da igreja. Você era gospel demais. É, assim, era errado uma amizade na minha faculdade que não era cristã. Então, assim, eu acho que hoje existe, que é necessário, o jovem tem que ter esse relacionamento. Inclusive, como é que ele vai alcançar o colega para que isso sempre se relaciona? Exatamente. Mas nós também priorizamos o que ele tem dentro da igreja. É um cara, pô. Ter amigos dentro da igreja, ter relacionamento. Não é errado você ir para a igreja também, ter um bom relacionamento, né? Porque, às vezes, tem aquela coisa meio assim, tem que ser chato para ser de Deus, né? Parece que o curso tem que ser coisa muito... Tem que ser distante. É. Não, não tem. E o cara, assim, muitas vezes o jovem, ele hoje vai na igreja, chega atrasado, geralmente, assiste, está no louvor, assiste a reunião, participa do culto e vai embora. Ele não tem um momento. No sábado, né? Eu dirijo o culto de sábado. O que chama o culto? O Savas Club. Nós temos um momento que, uma vez por mês, é o pós-culto. É um after que a gente fala. Que, igual, por exemplo, nós temos todo segundo sábado do mês. Então, nós vamos, a gente, nós temos trailers na Lagoinha Savas, nós temos um terraço lá, o ar livre, e nesse terraço tem uma mini ramp de skate e tem dois trailers que estão à disposição dos eventos que acontecem lá. Então, por exemplo, os trailers funcionam, vendem comida, às vezes um DJ faz um som ou tem uma música de alguém da igreja tocando um violão em voz ali acústico, um momento para a galera conversar, comer. Após o culto do sábado. Após o culto do sábado. Isso, após o culto do sábado. Agora, Vitão, eu tive uma informação que eu não sabia, um furo de reportagem do Mente Aberta, porque você falou que quando era no bairro da Floresta, não é isso? Começou a garagem, vocês tomaram a iniciativa de pintarem a garagem de preto. É. E eis que eu, a primeira vez que eu vi o templo central da igreja batida da Lagoinha de preto, eu falei, gente, diferente esse negócio, de que é essa ideia? Então, eu estou achando que eu descobri aqui o idealizador... Bota em fria, não. Não, mas fica. Porque a parte interna da Lagoinha Savas também é preta. Não, ela é completamente preta. Mas por quê? Eu acho que assim, não tem uma razão. Eu acho que existe uma razão estética para começar. Nós achamos mais aconchegante. Cria mais intimidade. Cria mais intimidade, favorece uma decoração que nós gostamos mais, uma coisa mais na penumbra. É uma questão de estética. É, e tem as pessoas que estudam essa questão cromática aí, que fazem, que falam que as lanchonetes, os restaurantes de fast food têm cores que repelem as pessoas. Sim, vermelho. Isso, para ficar pouco tempo. É, tem essa diferença. Não, eu não sei se o preto, ele dá algum ar, assim. Pode ser que desse ar de aconchego e tal. Mas a nossa ali opção foi, primeiro, é criar um ambiente diferenciado, é um fato, que desde a época da garagem ela já era toda preta. Nós estamos falando isso há quase quatro anos atrás, três anos e meio. Irmão, isso na época também, você não tem noção, assim, era... Isso é coisa do mal. É, é. Então assim, na Savas foi interessante porque todo o processo, o pastor Márcio participou. Ele sabia do projeto, sabia da proposta e tal. Então foi algo bem assim, não tem uma razão, assim. Eu acho que é um conjunto de fatores que nós preferimos ter preto. Favorece a decoração, enfim. Nós achamos mais legal. E por que tanta tatuagem nos braços? Eu quero, inclusive, pedir a nossa câmera aqui. Eu quero mostrar. O Vitão, ele tem de tatuagem. Um dia a gente no rádio fez um programa. Eu falei no rádio, que pena que a gente não consegue mostrar as tatuagens. Ele tem muita tatuagem. Tem algumas. Por que tanta tatuagem, Vitão? Estou, já dizia o ditado, né? Se somos casa, vamos decorar a parede. Então, eu gosto de tatuagem. Eu sempre gostei, assim, desde que eu era muito novo. Mas eu tenho 28 anos agora. Eu comecei a fazer minhas tatuagens com... Fica parado aí para focalizar uma... Olha aqui. Olha essa de cima. Achei bonita 70 vezes 7? É. Bonita essa, né? Bonita. Também gosto dessa. Foi a última que eu fiz. Tem essa aqui, Hebreus 16, 9. Eu tenho o rei aqui embaixo. O teu amor não falha. Essa aqui do meu braço esquerdo. Está em inglês, né? É. Todas em inglês, praticamente. Eu gosto, assim. Mas, por exemplo, nós até falamos isso no programa. É algo que eu sou muito questionado também por isso. E quando um jovem me vê, ele pula de alegria, né? Eu falo assim, o pastor tem, eu posso ter. Mas não é assim. Eu, por exemplo, eu acho que a tatuagem é uma questão muito ampla. E eu deixei para fazer a minha primeira com 26 anos. Ah, falta o dia, pô. É. Tem dois anos que eu fiz tatuagem. Eu já tinha quatro de casado. Então, assim... E a Lindsay? Ela não gostava. Minha esposa não gostava. Para quem não sabe, Lindsay, quem já viu o garagem, Lindsay... É a que diz... Cantora. É a cantora, né? E hoje ela era líder do louvor da Savas também. Ela canta lá e tal. Então, assim, ela na época não gostava. Não é que eu não gostava. Ela, ah, não sei, amor. Chave estranha. Mas eu fiz a primeira, depois de muito custo. E ela hoje também tem. Ela também é. Ela também tem algumas, ela gosta. Ela tem também um versículo, ela tem uma rosa aqui. Que a rosa foi um sinal do nosso casamento na época. Mas o que você diz para o jovem? Quando te vê, fica... Que jovem é animado, né? É. O pastor, eu vou me tatuar todo. O que você diz para ele? Eu falo assim, o pastor Carlos, eu falo assim, para ele perguntar para o pastor dele, a primeira coisa. E perguntar para os pais dele, assim como eu fiz. Então, eu acho que, assim, os pais você tem que levar em consideração o bom senso da motivação do coração, a realidade de vida. Se uma pessoa, ela tem um trabalho que vai impedir uma profissão, bom, já é lógico que ela não pode fazer. Se os pais não estão de acordo, irmão, não tem como fazer. Não tem como sair. Se a liderança também, ela é deliberadamente contra. Não há como fazer. Então, eu acho assim, eu não dou opinião em ovelha que não é nossa, assim. Eu acho que o cara que é da igreja, ele vai ouvir os pastores dele, a família dele, ter um bom senso nessa questão. Eu acho que é o que define, assim, sendo sincero. E, além de tatuagem, você falou que você tocava. Você continua tocando? Você continua sendo músico? É, não, assim, hoje lá na Savas, eu não tenho muito espaço para eu tocar. Tem tanta gente para tocar. O pastor não tem espaço. É, não, mas eu gosto. Semana passada eu toquei, assim, é minha paixão. Eu cresci assim, né? E eu toco muito com a minha esposa, né? Ela canta, então, lá em casa a gente sempre toca. E essa questão de música também? Porque há muitos questionamentos. Desculpa ficar te questionando tanto, mas acho que é o espaço, sabe? Para abrir nossa mente. Sim. Mente aberta é para isso, né? Tatuagem, música. Música, certas músicas, muitas pessoas acham inadequadas para a área evangélica. Como é que é a parte musical no seu ministério, lá na Savas, por exemplo? Tem algum ritmo que vocês falam, não é esse, não rola? Como é que é? Não, eu acho assim, falando de ritmo, em primeiro lugar, nós atendemos ali algumas pessoas, as pessoas que frequentam, por exemplo, um samba e um pagode não é muito gosto do pessoal. Então, assim, eu não toco, não é porque eu acho errado, é porque não tem, a gente acha que não tem muito a ver. Então, assim, nós não temos esse lance de, aí esse ritmo não toca, não. É uma questão de se sentir bem com aquele ritmo. Não sei se vocês acham que é pecaminoso. Não, não, de forma alguma. O que for, está tudo certo, desde que correto, a letra, enfim. Hoje, na Savas, nós priorizamos, assim, nós olhamos muito as letras das músicas que nós tocamos lá, músicas brasileiras, muitas traduções nós tocamos lá. Não é porque tradução é melhor, não é. Mas, infelizmente, na minha opinião, pelo menos, eu acho que as músicas internacionais têm uma mensagem muito mais pura, às vezes, nós achamos, assim, de adoração, cristocêntricas e tal, do que nas nacionais. Não, tem umas pérolas de música, tem umas para fazer análise, pelo amor de Deus, né, cara? Então, nós pensamos isso, né, o ritmo. Nós temos o ritmo e nós gostamos, que hoje é falado, é o worship, né? É o worship, é aquele momento, assim, que nós damos espaço para uma ministração do líder de louvor, enfim, mas letras bem em essência mesmo, assim. Nós priorizamos isso, mas de ritmo está tudo certo. Em termos de mensagem, vocês priorizam mensagens evangelísticas ou são mensagens para edificação? Porque você falou da questão de consolidação, como é que é? Hoje, nós temos uma linha, assim, que nós trabalhamos nisso, porque nós precisamos ter uma mensagem que vai... Nós temos pessoas ali, igual eu, por exemplo, essa pessoa do jiu-jitsu, que não tinha nunca ouvido falar de Deus. Então, num culto, ela precisa ser alimentada de uma forma que ela vai entender, mas nós também temos pessoas ali, antigas de igreja, que têm que ser alimentadas. Então, assim, tem uma linha muito fina que eu busco muita graça para isso, o pastor Flavinho busca muita graça para isso, o Adriel também, que o Adriel está na quarta, eu estou no sábado, o Flavinho no domingo. Então, para a gente conseguir fazer esse meio campo. Eu tenho uma característica de umas mensagens meio inusitadas, assim, pelo menos de títulos. Dá um exemplo. Ah, eu já fiz a benção do Refill Free. Hã? A benção do Refill Free. Meu Deus. Refill Free é um negócio de bebida e tal. Vou de ônibus, você sabe. Porque tem gente que vai na... Tem várias lojas de sanduíche, sei lá, que você pega o copo e vai abastecendo. Exatamente. Então, eu falei sobre isso, fiz uma analogia do primeiro milagre de Jesus. Olha só. Com vinho e tal. Já fiz uma voo de ônibus, você sabe. Em brincadeira com a música da Angélica. Aí, na arte, tinha a Angélica lá dando um tchauzinho, sim. Mas, então, deve ser super dinâmico, né? Não, é bem legal, assim. Mas, assim, é uma vez ou outra. Não é também oba-oba, nem adolescente, criança, não. Não, isso é só algo de... Porque isso, eu, particularmente, o pastor Vitão, eu vejo que isso faz as pessoas... Elas lembram da mensagem pelo título. Então, assim, a herbeza do Refill Free, ela vai lembrar o que aquela mensagem falava. Qual era o ponto principal da mensagem? Ela não lembra só da ilustração, ela lembra do... Exatamente. Mas tem gente de cabelo grisalho, igual eu, assim, não vejo? Tem, você vai ser muito bem-vindo. Você tem que ir lá. Você tem que ir lá. Não, porque é sério, porque às vezes dá a impressão, assim, que para ir na Lagoinha Savas, por exemplo, ou para ir na garagem, tem que ser jovem. Jovem no sentido cronológico. Sim, sim. Não, hoje é uma realidade. No sábado, principalmente, é uma galera mais jovem, assim. No domingo, até por ser domingo, já tem a característica do dia, né, de ir na igreja e tal. Nós temos lá umas pessoas, família, enfim. Mas, assim, nós temos lá hoje pessoas de várias idades. Mas é um fato que uma forma, não é predominante, mas é a maior parte, a gente pode falar que é jovem, assim, mas também não é muito jovem, não. A gente não tem lá pessoas, é adolescente, não tem muito. Tem, assim, 20 anos, 21, 22, até 35, 40, a gente pode falar que a gente tem. E tem também adolescente. Nós estamos começando um trabalho forte com adolescente agora, nesse primeiro semestre. E no domingo, tem também pessoas mais... Até a terceira idade, como isso... Não, de forma alguma. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. E assim, vamos lá. Tchau, tchau. E aí, 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 tchau.